Música O By Society de hoje começa parabenizando a Roberta que comemora seu aniversário e recebe os parabéns de seu esposo José Donizete, de sua filha Letícia, de toda a família e amigos. Felicidades, que Deus a abençoe sempre. Feliz aniversário para a Gabriele que faz sete aninhos e recebe o carinho da mãe Vanessa, seus avós Maria e José, sua tia Patrícia e seus primos Enzo e Gustavo. Toda a família se reuniu para comemorar o aniversário do Sr. Lázaro Beneveni, que completou 86 anos, e da Sra. Leonilda Toffoli Beneveni, de 81 anos. Foi um dia de muita alegria. Seus filhos, noras, netos e bisnetos desejam que Deus a abençoe cada dia mais suas vidas. As amigas Valéria e Gisela fazem aniversário em dias próximos. Beijos às duas e que Deus abençoe vocês hoje e sempre. É o que deseja a família ralados do asfalto. A Thaís comemorou mais um aniversário e festejou a data com a sua mãe Milena, seu pai e seu irmão e toda a família. Felicidades. O Elvis ganha o carinho das filhas Adriele e Ellen. Feliz aniversário e tudo de bom para ele. O Patrick comemorou mais um aniversário e recebeu os parabéns da mãe Giane, do padrasto Cláudio e dos avós Eliana e Valdeci. Parabéns. A Rosinha e toda a família Testa parabenizam Paulo Lima por mais um aniversário. Que Deus o abençoe. A Letícia está completando mais um ano de vida recebendo os parabéns de sua família e amigos. Que esta data se repita por muitos anos e que Deus te ilumine e acompanhe sempre. Felicidades. Parabéns para a Ana e o Luciano que completaram mais um ano de casamento. Eles recebem o parabéns dos filhos Pedro e Luísa e de toda a família. Que Deus os abençoe sempre. Olha que gracinha o José Pedro que completou quatro meses e recebe os parabéns de seus pais Eduardo e Tamires e da tia Juliana. A Bruna e João se casaram no dia 10 de julho em uma bonita cerimônia. Eles recebem o carinho da Lívia, das sobrinhas Lavínia e Luísa e de toda a família. Felicidade sempre. E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi. Os irmãos Enzo e Eloá fizeram pose para foto. Olha que gracinha o Alisson de quatro meses. Destaque também para a Karen de dois meses. O pequeno Rafael também de dois meses. A Sofia, filha da mãe Daniele, do pai Douglas e irmã do Natan. E a Vitória e Manoeli de cinco meses, filha da Priscila e do Edilson. Destaque também para a Karen de dois meses. E a Vitória e Manoeli de cinco meses.